Salve, salve rapaziada, ó nós aqui de novo, tamo aqui nesse formato aqui gravado, eu e o Cal aqui nos estúdios da TV Alve Verde pra comentar o nosso primeiro reforço, né Cal? De fato, carimbado? Aparentemente é, então alguns veículos já estão confirmando aí que o Lomba é o primeiro reforço da Era Leila, né? Exatamente, né? Marcelo Lomba chega aí ao Palmeiras, né? Na verdade, ele vai fazer exames, né? Pra ver se de fato tá tudo bem, mas imagino que sim, né? E a expectativa é de que o contrato dele seja de um ano até o fim aí de 2022. O Palmeiras pensou o quê? Que o Lomba seria uma ótima oportunidade de mercado, porque é um goleiro que já tem experiência e o reserva do Everton é um cara que vai jogar bastante, né? Porque o Everton tem uma série de compromissos com a seleção, então ele fica bastante tempo ausente, então o Palmeiras queria contar com um goleiro que fosse experiente. O Marcelo Lomba tem a mesma idade do Everton, 34 anos, e o Palmeiras via no Vinícius um goleiro que tá em boa fase, mas que tem só 27 anos e 12 jogos do profissional, então seria arriscado você apostar no Vinícius nesse momento. Então eu olho pra essa situação do Lomba, eu consigo ver um lado positivo e um lado que eu não sei se eu concordo muito, mas no fim das contas talvez seja até uma precaução do Palmeiras assinar só por um ano, né? Porque esse Palmeiras tem confiança que ele é um bom profissional, talvez poderia oferecer um contrato maior. Mas eu também vejo nisso aquele movimento do tipo, pô beleza, vamos fechar um ano aqui, vamos ver qual é que é. Até porque o Lomba tem históricos de temporadas em que ele vai muito bem, faz defesas brilhantes, é um goleiro acima da média e momentos em que ele tá abaixo e toma uns gols, ele protagoniza alguns lances meio bizarros. Mas e aí, Cal, Marcelo Lomba? Então, dada essa informação da questão de um ano, eu já não concordo muito com a contratação. Por quê? Cara, longe de eu falar que o Lomba seja um goleiro ruim, não é nem por isso que eu não concordo com a contratação. É mais pelo caso do contrato mesmo. Se a gente tem só um ano de contrato, cara, eu sinceramente, mesmo com o Jailson com seus 40 anos, eu preferia dar mais um ano pro Jailson. E aí, no ano que vem, a gente resolver essa questão de goleiro. Então, até porque o Jailson já tem uma identificação muito maior com o clube, tem uma confiança da torcida, todas as vezes que entrou esse ano, entrou bem. Então, eu acho que não teria problema nenhum em dar mais um ano pro Jailson e a gente resolver isso daí de goleiro pro próximo ano. Eu acho que o Jailson também aceitaria um ano tranquilamente, né? Essa daí, eu acho que é a minha maior questionamento em relação à contratação do Lomba. Eu preferia que desse mais um ano pro Jailson do que contratar um outro goleiro por um ano. Então, não sei. Sem críticas ao Lomba, tá? Não acho que seja um mau goleiro. Mas, minha opinião, é essa parte aí do Jailson. Eu preferia que ele ficasse mais um ano do que a gente atrás de um outro goleiro por um ano só. É, mas eu entendo isso que você tá dizendo e parando pra pensar. De certa forma, eu até concordo. Eu concordo com o que você tá dizendo, mas eu também concordo um pouco com o pensamento do Palmeiras. Porque, assim, você pegar o Lomba por um ano não resolve, em definitivo, a sua carência por um goleiro reserva. Isso vai depender, pelo que parece, vai depender da atuação dele. Porque se ele for bem nesse um ano, aí pode ser que renove. Se ele for mal, você vai ter um outro problema que você vai ter que contratar um outro goleiro. Seria diferente caso o Palmeiras fosse em algum goleiro, teoricamente, mais novo. Vamos pegar o Tadeu como exemplo. O Tadeu, acho que tem 27, 28. Pra um goleiro, ele é bem jovem ainda. Você pegaria esse goleiro, você sabe que você vai ter um cara relativamente bom na sua reserva por mais tempo. Fazendo um contrato de um ano com o Lomba, é uma incógnita. Então, eu consigo entender o que você falou e concordo, mas também é um teste pro Lomba. E nesse ponto, o Palmeiras também se ressarce porque ele pega um goleiro a nível de Série A, um goleiro que já tem experiência, que foi titular do Bahia, do Inter, e você tem um teste. É um ano pra esse cara que talvez não seja uma certeza muito grande pra ninguém. E aí você vê, avalia durante esse um ano, se ele der conta do recado. Show de bola, vamos ver de negociar de novo por mais tempo ou não, acaba por aqui e beleza. Então, eu vejo desses dois lados. Eu não acho nem que seria errado dar mais um ano pro Jailson, como também não acho errado contratar o Lomba. Eu acho só que assim, a contratação do Everton, por exemplo, ela ensina muita coisa pra gente. E eu posso falar isso porque eu era um crítico do Everton. O Palmeiras tinha Pras e Jailson. Eu falava, cara, não precisa do Everton. Ele não é goleiro pro Palmeiras. Ele não tem nível do Pras, por exemplo. Eu acho que a gente vai se ferrar com esse cara. E eu calei a minha boca porque hoje o Everton é, de fato, o melhor goleiro do Brasil disparado. Então, eu acho que com o Lomba, a gente também tem que ter um pouco de calma. Porque eu não acho que ele é todo esse goleiro horroroso que o pessoal tá pintando. Também não é nível Everton, claro que não. Mas não acho que ele seja horroroso. Eu acho que ele foi muito importante em algumas temporadas do Inter e até no ano passado. Na temporada 2020, ele teve algumas falhas, mas ele teve um momento de protagonismo também que foi muito grande, que levou o Inter a brigar até a última rodada do Brasileiro. Porque você não chega até a última rodada com possibilidade de ser campeão tendo um goleiro que é presepeiro. Isso não combina com um campeonato como é o Campeonato Brasileiro. De fato, não é o goleiro que eu pegaria. Não é o goleiro que eu esperaria no Palmeiras. Mas eu vou ter como lição o que eu aprendi quando o Palmeiras contratou o Everton. Eu vou esperar jogar. Eu vou dar um voto de confiança. Eu não acho que é horrível. Também não acho que é a resolução dos nossos problemas. Acho que é ok. É, em relação à qualidade, cara. Eu também não tenho nada reclamado do Lomba, não. Acho que é um bom goleiro. Para a reserva, para a situação que ele está vindo, para mim é um bom goleiro reserva. O meu questionamento é só nessa questão. Se o contrato for de um ano só, eu preferia que tivesse o Jailson. Porque eu acho que o Jailson é um bom goleiro também, que às vezes que entrou foi bem. E tem o... A torcida gosta dele, né? Ele tem esse... Esse apego da torcida, identificação com o time também. Então, acho que é só a respeito disso da contratação do Lomba que é o que eu questiono. Mas, de qualidade, cara. Eu acho que para a posição que ele está vindo de reserva do Everton, está bom. Ele não tem o nível do Everton, como o Jailson também não tinha. Mas, para a posição de reserva, está ok. Só questiono o tempo de contrato aí, que eu acho meio estranho. Seria um teste. Meu medo é que ele seja um Aranha, né? O que aconteceu com o Aranha. O Aranha, por exemplo, veio aqui. Veio para uma oportunidade de mercado, basicamente igual a a do Lomba. E o Aranha, cara, ele saiu, tipo, ele jogou pouco. Jogou pouco. Quando jogou, não fez lá grandes coisas. E saiu meio que de qualquer jeito, né? Então, só espero que não seja igual aconteceu com o Aranha. São períodos diferentes e situações um pouco diferentes também. O Aranha, de certa forma, nesse ponto, foi um pouquinho decepcionante. Mas, agora, o reserva do Everton é um cara que vai jogar mais. Porque o Everton fica bastante tempo com compromissos de seleção e tal. Assim como o Jailson precisou jogar bastante nessa temporada. E concordo com você, foi muito bem. Lembrando que tem Copa do Mundo, né? Então, provavelmente o Everton vai antes ainda para a seleção. Então, esse goleiro reserva vai precisar jogar. E aí, eu lembro de quando o Palmeiras pegou o Wagner. Lembra que ele apareceu bem pra caramba, acho que no Ituano. O monstro, campeão paulista, pegando pênalti. Talvez para o Palmeiras. O Pras machucou. Foi para a seleção, machucou. Precisou colocar o Wagner. E aí, quando chegou no Palmeiras, ele não conseguiu. Ele tremeu. E a gente já viu goleiros. O Bruno, quando tinha o Marcos e o Bruno precisava jogar, o Bruno era um monstro. O Deola era um monstro. A partir do momento que o Marcos parou, os dois tremeram na base. O Wagner tremeu na base. Ser goleiro do Palmeiras, cara, é difícil. Então, nesse ponto, eu acho que a diretoria acerta em busca um goleiro experiente. Não sei se é o Marcelo Lomba que vai resolver a parada. Mas, aguardemos cenas dos próximos episódios, né? Exato. É isso aí. Bom, vamos aguardar, né? Não é uma contratação, mas também não é uma ótima, né? Vamos aguardar e esperar que dê certo. É isso, rapaziada. Deixa o comentário aí, deixa o like, compartilha com a rapaziada. Tamo junto, valeu e é nóis.